As vezes olho as luzes da cidade, mas não consigo dar um passo em frente. Há dias em que é tanta claridade, que a gente fica cega de repente. Há dias em que é tanta claridade, que a gente fica cega de repente. Nos becos mais sombrios e mais escuros, consigo ver a alma das pessoas. Correndo ruas e galgando muros, é que eu descubra ver tantas Lisboas. Correndo ruas e galgando muros, é que eu descubra ver tantas Lisboas. Existe uma cidade em cada esquina, e cada esquina guarda algum segredo. Quem o desvenda sabe ler-lhe a cena, quem não o faz sujeita-se ao degredo. Quem o desvenda sabe ler-lhe a cena, quem não o faz sujeita-se ao degredo. São tantas as Lisboas, sou um tejo, por rio que é quase um mar quando aqui chega. São tantas que eu às vezes nem as vejo.